Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia É com alta astral e afeto que a professora Ângela recebe pessoas de diferentes idades que estão passando por um momento delicado Essa atenção faz parte das atividades desenvolvidas pelo PLUS o projeto integrado de pesquisa e extensão em perda, luto e separação A iniciativa tem o objetivo de auxiliar quem está vivendo algum tipo de luto Quanto mais vínculo tivermos a algo, mais doloroso vai ser de elaborarmos essa perda Então aqui as pessoas aprendem a isso, que todo luto é importante e ele tem que ser processado O grupo se reúne todas as segundas-feiras pela manhã no Departamento de Enfermagem da UFC A morte de pessoas queridas e o fim de relacionamentos estão entre as principais causas do luto Para aliviar a dor, o projeto oferece momentos de relaxamento com direito à meditação guiada Quem participa da sessão também tem a possibilidade de abrir o coração e refletir sobre o que sente com o grupo Com a ajuda da escuta qualificada, os participantes deixam as emoções do luto mais evidentes Superar o luto pode até ser difícil, mas o que o projeto quer mostrar para essas pessoas é que não existe dor maior do que a capacidade humana de lutar contra o sofrimento Aqui, cada um é convidado a dar um novo sentido às perdas e a acreditar em dias melhores É o caso de Dona Olineuza. Ela chegou aqui após a morte do filho Com a ajuda do grupo, ela está superando os problemas que surgiram no decorrer dos anos Eu fiquei assim, estarecida da evolução que eu tive de bem-estar, né? E se a proposta é oferecer calor humano, nada melhor do que uma sopa quentinha para aquecer o estômago Aqui no Plus, o carinho também é oferecido em forma de alimento Aqui, cada pessoa que veio foi para ser acolhida e amada Então, aqui não é oferecido nenhum outro alimento que não seja natural Os pães, quando eu trago, são também, tudo é integral A comida, o alimento, são alimentos que eu faço na minha casa A partir dos alimentos que eu como Então, tudo que eu trago também tem a ver com a minha história E o cuidado com a dor do outro não para por aí Os participantes também têm acesso a sessões de auriculoterapia E recebem orientações sobre o uso de florais de bar As duas terapias são apresentadas como alternativas para o tratamento de problemas físicos e psíquicos Essas técnicas são super importantes porque é uma forma não medicalizante de cuidar desse sofrimento Né? Desse sofrimento psíquico, que é o que nós recebemos aqui É dessa forma que o projeto vem cuidando muito bem de pessoas como a dona Fátima Com lágrimas nos olhos, ela manifesta a gratidão pelo acompanhamento que recebeu aqui Ela está me emocionando porque a doutora Anja, isso que eu pergunto pra mim Foi com uma tal insalvação Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida, foi com a doutora Anja Ela me dói muito Obrigada 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 Obrigada